A música tem um papel muito importante na vida de Karine. Tenho deficiência visual praticamente desde o nascimento. A música é essencial no sentido de que ela possibilita um contato maior com as pessoas. Através dela que eu projeto as minhas imagens, que eu construo o meu mundo. Meu mundo é bem musical. E no meio de tanta gente eu encontrei você. Oi, Karine. Oi, tudo bom? E aí você? Tudo bem, tudo ótimo. O que você gosta de cantar? Olha, eu gosto de cantar música que passe emoção. Por exemplo, o meu grupo vocal, nós escutamos muito grupos vocais norte-americanos. Então me emocione, coisa que eu mais busco aqui, candidatos com emoção. O pessoal chega aqui e fica friozinho, friozinho, friozinho. Mostre a sua emoção. Eu posso pegar o tom da música? Claro, querida. Claro, claro. Por favor. Isso aí, ó. Foi assim como ver o mar A primeira vez que meus olhos se viram no seu olhar. Não tive a intenção de me apaixonar, não tive a intenção de me apaixonar. Mera distração e já era momento de se gostar. Quando eu dei por mim, nem tentei fugir do visgo que me prendeu dentro do teu olhar. Amei, pô. Gostou? Amei. Que bom. Ah, querida, eu quero te ver na próxima fase. Meu voto é sim. Meu voto é sim. Ai, que bom. Então, Carine. Oi. Meu voto é sim, tá? Eu tenho uma má notícia. Fala. Má notícia para suas amigas de conjunto. Elas vão ficar um tempo afastadas de você, porque você vai ter que ir para São Paulo. Ah, que legal. Carine. Bem-vinda ao Ídolos. Meu voto é sim. Sim. Eu vivei em São Paulo, linda. Diga como você pode. Falei. Sexo verbal, não faz meu estilo. Mayara Cristina Silva, Tatuí, São Paulo, 21 anos. Não quero lembrar. Decidi me inscrever no Ídolos, porque eu vejo no programa uma oportunidade de atingir o meu objetivo com música, que é tocar o coração das pessoas através daquilo que eu canto. Eu vou descobrir o que é mais forte, pensar e mentir. Minha família acredita muito em mim, acredita muito no meu sonho, e foi até por isso que a gente veio para o estado de São Paulo, para que eu pudesse estudar música e me profissionalizar também nessa área. Tudo bem? Tudo ok, graças a Deus tudo ok. Sorrisão de gente segura. Do que você mais gosta na música? Versatilidade. Hum, boa resposta. Acho que a música nos permite ser livres, cantar o que o coração manda, é isso que acaba sendo muito legal. E o que você vai cantar para a gente hoje? Vou cantar Tirol Álvaro, da Elis. Então vamos lá, tanta aí, arrasa. De tanto levar, flechada do teu olhar, meu peito até parece sabe o que, talba de Tirol Álvaro, não tem mais onde furar. Não tem mais, teu olhar mata mais do que bala de carabina, que veneno estrequenina, que peixeira de baiano. O teu olhar mata mais que atropelamento de automóvel, mata mais que bala de revólver. Obrigada, querida. Internacional, o que você canta? From this moment. Faz um pedacinho só para eu ouvir, que você já cantou em português. You and I will never be apart My dreams came true Because you From this moment As long as I live Tá ótimo, querida. Que modulada. Espetacular. É impressionante. Você tem sensibilidade. Você canta bem. Você iluminou essa sala. Você tem meu sim, querida. Obrigada. A arte é meio... Como é que bate na gente, né? E eu me senti muito feliz com você hoje aqui. Obrigada. Eu quero estender essa felicidade por mais tempo. Para mim e para o Brasil. Para mim, você está no teatro. Você tem meu sim. Você já tem o sim do Marcos, o sim do Calaíno. Você é um grande presente. A gente poderia aqui passar o dia te ouvindo. Realmente, a modulada que você deu ali não é para qualquer um. Então, querida, você tem também o meu sim. Bem-vindo ao teatro. Bem-vinda ao ídolo. Muito obrigada. Foi um prazer cantar para vocês. Que seja um prazer cantar para o Brasil inteiro, Mara. E sua vibração é tudo de bom. Valeu. Obrigada. Gente, continuem torcendo por mim. Eu preciso muito de vocês. E o show está só começando. Maravilha! 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 Você vai conseguir, vida! O que me emocionou particularmente foi a Índia. Ela cantou com uma voz assim da terra mesmo, de raiz. Conheci criança quando você morava na aldeia. Mas foi uma coisa que me emocionou, sabe? Aqui no Ídolos tem tudo quanto é tipo de candidato. Tem loiro, tem morena, tem ruiva, tem homem, tem mulher, gordo, mago. E também tem índio. Pois é, gente. A Rosalita, ela se inscreveu no Ídolos Índia Pataxó e ela emocionou muito os jurados. Será que ela vai passar ou não? Meu nome é Rosalita, sou índia dos povos Pataxós. Os meus pais têm 17 filhos. E aí, quando se trata de famílias indígenas, sempre que vão completando uma certa idade, eles vão pensando, tipo, pra ir morar em outro lugar, pra conseguir uma vida melhor. Aí o meu pai, até que ele me doou pra uma família aqui de Goiânia, aí eu vim pra cá, eu tinha 9 anos, mas eu quero voltar a encontrar eles novamente e saber que eles estão felizes tendo o necessário pra sobreviver. Eu quero, de verdade, ser a primeira índia a ganhar o Ídolos 2012. Boa tarde, tudo bem, Indy! O que você faz da vida? Sou cantora à noite e tô tentando a vida aí devagar, canto sertanejo, MPB também. Você é descendente do quê? Eu nasci na tribo, cresci, fiquei até 4 anos, aí depois de 4 anos os meus pais me doaram pra vir pra cá e eu fiquei morando aqui até agora. Você lembra da sua convivência lá na tribo? Lembro, fui lá tem 2 anos. Se eu não tivesse saído de lá, hoje eu, talvez, não ia saber que eu tinha um talento, porque realmente não tem como eles divulgarem lá, né? Aí meu pai foi e deixou eu vir pra cá, pra tentar realmente esse caminho, pediu mesmo, quando eu tinha, era pequenininha, pra mim nunca desistir. O que você preparou pra gente? Eu desço dessa solidão, espalho coisas sobre um chão de giz A meros devaneios tolos, a me torturar Fotografias recortadas em jornais de folhas A miúde Eu vou te jogar num pano de guardar confetes Eu vou te jogar num pano de guardar confetes Fecha os olhos, respira, viaja e manda uma coisa pra gente Que lembre teu povo, que você se emocione, que lembre a sua mãe Te conheci criança, quando você morava na aldeia Eu... Desculpa, porque eu fiquei emocionada mesmo Fique calma Há uma estrada de pedra que passa na fazenda É teu destino e tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história Fogo que queimam na memória Acende os corações Sim Pra você É sim Bem-vindo ao Hino Eu não me recordo de ter passado aqui uma descendente de índio Muito menos de ter uma descendente de índio afinada Menos ainda uma descendente de índio afinada e emocionada Todas essas junções Eu acho que o Brasil tá afim de ver O que você tem pra mostrar Bem-vindo ao Ídolos Bem-vindo a São Paulo Come on, girl Bem-vindo ao Ídolos Que coisa linda, que emoção forte, né? Foi forte Pronta pra ir pra São Paulo? Pronta, ai, não tô acreditando Olá, galera, você é o novo ídolo do Brasil Vou pra São Paulo, torça por mim, Goiânia!